Música 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 Fala, agora no Arcancos Gamerlara, comandando o Mara Bem galera, hoje estamos aqui Com mais um vídeo do canal galera, esse é um vídeo De Block Strike de novo velho Aqui, esse jogo muito fera Que eu, e vamos botar aqui Em jogar no servidor Da Europa, galera velho É, teve um vídeo aí É, na verdade Eu vou falar outra coisa, ontem Não teve vídeo, porque Simplesmente eu fui viajar Com a pessoa da minha escola Então, não deu pra ter o vídeo Porque eu cheguei Meio tarde também E aí Eu não tava muito com vontade De fazer o vídeo Eu devia ter adiantado, mas Não Deu muito Pera aí, que eu vou botar aqui No Tinder de médio E vamos botar aqui Numa partida Turbine Ah, tá cheio Pronto, esse daqui não está cheio Mas eu completei ele E eu deixei ele cheio Galera velho É, eita Vermelho Ah, o vermelho já tem ganhado Que louco isso aqui Tá bom Pera aí Vamos lá ver Nossa senhora Meu Deus A galera lá Velho, a galera lá Calma Calma O cara aqui 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 Eita Ah, velho Ai, não dá Eu dei um bocado de tiro no cara Tá bom Tudo bem Vamos lá Ele deve ter entrado, hein Só acho isso Ele deve ter entrado Opa, opa 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 Matei um Matei um Filhão Tá achando o que? O cara aqui é bruto Nossa Matei um, velho Eu matei um Tá bom Vamos lá de novo Vamos passar aqui Eita Eita O cara entrou aqui O cara entrou aqui O cara tá achando que aqui é ok, velho Mas que é bruto Ó, matei outro Mas me mataram também Meu Deus Galera, velho Tô tremendo muito isso aqui Eu não tô com o pé Grande Meu Deus Velho, como eu tava dizendo Esse aqui tá tremendo muito, mano Nossa Vai outro Nossa Sempre que eu mato um cara Vem outro e me mata Meu Deus Tá bom Ah, vamos aqui Continuar Cadê Ó o cara ali Ó o cara ali Ó o cara ali Ó Entre o território inimigo Entre o território dos doidos Cadê, cadê, cadê Meu Deus Eu me perdi Nossa senhora Tinha uma água ali, velho E eu não tinha visto Meu Deus Pera aí Vamos lá Aqui Velho Cadê Só tem um cara E ele tá lá em cima Ah Peraí Calma aqui, ó Peraí Cadê, cadê Nossa 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 Nossa, matei Matei o cara, velho Matei o cara Ninjão Agora foi ninjão Tá bom Eita, tá tremendo tudo Tá bom Vamos em território inimigo Ó o cara aqui Ó o cara aqui Nossa De novo O que é isso O cara hoje tá um mito O cara hoje tá um mito Já foi uns quatro caras mortos por mim, velho Uns quatro caras mortos por mim Tá tremendo tudo isso aqui Ok Vamos lá de novo Ali, ó Ali, ó Ó Ali, ó Cinco Não Mataram ele Nossa Carregou agora Agora Carregou agora Meu Deus Meu Deus Calma aí Aqui, aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, velho Ó Não fui carregar na hora Que eu fui retirar no cara Vamos por outro canto Vamos aqui por outro canto Nossa 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 O cara tá aqui Nossa O cara tá aqui Calma aqui Eu vou sair aqui do lado Do lado tá melhorzinho Nossa Cinco caras Meu Deus O negócio aqui tá bruto Meu Deus Isso aqui tá Brutalidade Peraí Vamos Vamos dar uma subidinha Aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Anotamos no território inimigo Vamos vir aqui Eita Eita Nossa senhora Não durei nem um minuto No território inimigo, velho Durei nem um minuto No território inimigo Tá bom Vamos continuar aqui Eita O cara aqui O cara aqui E aí, filhão Seis caras mortos O negócio só está bruto Seis caras mortos Ok Vamos ali, ó Ó Peraí Nossa senhora Deveu uma doze na cara Tá bom Vamos lá de novo Eita O cara aqui O cara aqui Nossa, nem fui eu Eu acho que eu só ajudei mesmo Não Não, não, não Não, não, véi Foi carregar isso agora Meu Deus Os braços chegam a doer Aqui Tanto Segura aqui Porque eu tô na posição Errada aqui De jogar, entendeu? O tripé Aqui Me deixou meio ruim Pra gravar facecam Aqui ficou meio chato Peraí Nossa Sete cara Sete cara Nossa Oito cara Nossa Oito cara, velho Já batemos um recorde aqui De vida Só É Nesse jogo Eu É o maior recorde de vida Que eu tenho Nossa senhora Nove cara Nove cara Peraí Calma Nossa Nove cara, velho Que isso, mano Caramba Peraí Eita Olha o tanto de cara Aqui, velho Olha o tanto de cara Aqui Olha o tanto de cara Peraí 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 Nossa 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 Dez cara Dez cara Meu Deus Do céu Eu tô muito mito Tô muito mito Aqui hoje Meu Deus Dez cara Morto por mim Nossa senhora Meti um seis Tiro Um cara ali Um cara Da minha própria equipe Nossa Onze cara Meu Deus Do céu Onze cara Velho Onze cara Morto, mano Que isso O negócio aqui Hoje tá Tá Da brutalidade Olha a equipe Fluindo Já foi uma ali Já foi outro Olha aqui dentro Aqui dentro Nossa Doze cara Doze cara Nossa senhora Nossa Treze cara Que isso Velho Que que é isso Que tá acontecendo Aqui nesse jogo Meu Deus Eu travei ali Na porta Quase que foi Quatorze cara Ou treze cara Na verdade Não Foi Já foi treze Quase que foi Quatorze Velho Porque Tem um cara ali Ó Nós estamos ganhando Na verdade Nossa senhora Quase que eu cheguei Que quebrou tudo Quase Quase mesmo Velho Tá bom Tá bom Velho Foi muito show Essa partida aqui Velho Sinceramente Eita Eita O cara morreu só Ah não Foi muito show Vamos completar Aqui os dez minutos Nossa Eu atirei muito No cara O cara não morreu Velho Atirei muito O cara não morreu Sinceramente Eu não entendi Isso daí Mas Ó Os caras vão morrer Lá em cima Não Os caras vão morrer Lá em cima Velho Nas costas Meu Deus Não Os caras vão matar O outro ali Vamos esperar os caras nascer Aqui Vamos esperar os caras nascer Que eles nascem aqui Nossa senhora Que isso Nem vi o cara Velho Eu nem vi o cara No próximo vídeo Desse jogo Eu vou Trazer O O modo zumbi Trazer o modo zumbi Pra vocês verem como é Galera Se você instalar esse jogo Ele tá aí Eita Deu uma vulgada aqui Ele tá aí Na play story Pra vocês Jogarem Pera aí Deu uma vulgada Calma lá Ele tá aí Na play story Pra vocês Jogarem Pra vocês Jogarem Pronto galera Voltei aqui Que eu tive que dar um corte Velho Porque bugou ali tudo Tá bom Eita Eita Meu Deus 14 caras 14 caras Meu Deus Que isso Nossa K47 Velho K47 Na cabeça Velho Que isso Meu Deus Não Não Como assim Como assim Que isso O cara tomou O tiro de todo mundo E não morreu Velho Como assim Galera Mas então é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like O favorito Se inscreva no canal Se você não for inscrito Do canal Eu tô indo embora Para o canal Do Lobo Que ele é bem Nino Que você tem na descrição Valeu Falou E até amanhã Valeu Tchau